Um chefe foi ao médico e encontrou uma dessas recepcionistas que querem saber de tudo. Como se fosse o próprio médico. Sabe como é? Começa a perguntar tudo. Foi logo perguntando no meio da sala, lotada de pacientes. O senhor veio procurar o doutor, por quê? É que eu tô com um problema no... O quê? É um problema que não... Por quê? No pênis! O senhor não devia dizer isso na frente das pessoas. Podia falar que tá com um problema no ouvido. Aí, lá dentro, discutia o assunto real com o doutor. Tá bom, então eu informo a senhora que eu tô com um problema no ouvido. Ah, muito bem. O que o senhor sente no ouvido? Ele arde muito quando eu faço pipi. Ele tá rindo que foi ele que fez isso.